Um dos pontos mais observados em qualquer jogo é a qualidade de narrativa dele, e tudo fica ainda melhor quando a gente pode interagir com a narrativa do jogo e assim mudar os acontecimentos baseado no que estamos fazendo, nas nossas atitudes que tomamos ao longo da história. E hoje eu vou falar pra vocês os 18 melhores jogos focados na narrativa de todos os tempos. Vem com o nego! Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje é dia de falar de jogos variados. Comenta aí galera, qual foi o melhor jogo que teve a melhor história que você já jogou? Eu vou estar respondendo todos os comentários. O primeiro e o segundo jogo é o Life is Strange. Esse daqui é claro, eu já vou falar aqui na lista pra vocês de uma vez, porque ele já apareceu aqui no canal várias vezes. E o jogo conta a história de uma garota que descobre ter o poder de voltar no tempo, e ela começa a usar esse poder para solucionar diversos problemas. Já o segundo conta a história de dois irmãos que estão viajando pelo país em busca de uma vida melhor, e assim eles são obrigados a fugir das autoridades, enquanto são assombrados por poderes psíquicos do irmão mais jovem. Agora falando mais um pouquinho de Life is Strange, temos o Three Color. Esse daqui se eu não me engano lançou ano passado, ou até passado, ou até chegar a jogar um pouquinho. E essa versão conta a história de uma garota que tem o poder único de sentir e ver as emoções de outras pessoas, e elas se manifestam por uma áurea colorida. Ela tem a missão pessoal de descobrir a verdade por trás de um acidente que matou o seu próprio irmão. Enquanto isso, ela tenta não influenciar pelos sentimentos dos outros. Detroit Become Human Sempre quando eu falo desse jogo, eu até arrepio, galera. Meu Deus do céu. Eu zerei esse jogo na época em live, e pra mim ele é simplesmente fantástico. É um jogo que conta a história de três androides em um mundo onde as máquinas são recorrentes. A primeira protagonista foi criada para cuidar dos afazeres em uma casa, mas ao perceber que o dono dela, que o dono daquela casa é super agressivo, ela decide fugir com a filha. Já o segundo, que tem uma história bem legal também, meu Deus, eu até arrepio só de falar isso aqui. Ele cuida de um idoso. É quase a mesma função, mas depois de acontecer alguns conflitos, ele é simplesmente jogado fora. E assim temos o início da história com ele querendo mais liberdade, ele tendo sua própria consciência, depois de ter alguns dados danificados. É coisa da história, né, rapaziada? Mas Detroit Become Human não tem erro, rapaziada. Esse jogo aqui, eu falo nele mesmo. Eu posso fazer um vídeo só dele pra vocês, de tanto que eu joguei esse jogo. Em Heavy Rain, temos a história de um psicopata que ele mata suas vítimas por meio de um afogamento durante as épocas de chuva forte. Nós devemos descobrir quem é esse cara que tá fazendo isso, enquanto interagimos com o cenário e NPCs, buscando várias pistas para concluir o nosso objetivo. Esse daqui é aquele famoso jogo triste, tá? Só vou falar isso pra vocês, então toma cuidado aí, esteja preparado. Em Until Dawn, passando para jogos de terror, temos um grupo de jovens que decide passar um tempo em uma cabana nas montanhas durante a época de frio. Como todo filme de terror, né, galera? A rapaziada vai pra um lugar que nem sinal de celular tem. E tudo começa a desandar quando algumas coisas começam a sair fora do controle. Nós jogamos com todos os personagens em diferentes momentos e temos várias decisões que, se a gente tomar uma decisão errada, o nosso personagem, infelizmente, pode não sobreviver. Lembrando que tudo que você faz aqui nesse jogo vai interferir no final. Você podendo salvar todas as vítimas, talvez, eu não sei. É realmente um jogo de narrativa que você vai decidir o que fazer. The Walking Dead Telltale Esse daqui é baseado na série de quadrinhos com esse mesmo nome e os eventos do game se passam ao mesmo tempo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 The Stanley Parable Um dia, de repente, um homem está trabalhando em seu escritório pacato quando seu computador para de funcionar. Ao chamar alguém para ajudar a resolver esse problema, ele encontra uma única pessoa. E a partir disso, somos apresentados a diversas escolhas que vão definir o rumo da história, enquanto tentamos sair dessa prisão e também entender o que está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto Firewatch conta a história de um guarda florestal que perdeu sua esposa e agora decidiu ir trabalhar num local bem distante. Tudo começa a desandar quando as coisas estranhas acontecem como incêndios, linhas telefônicas sendo cortadas, acampamentos do governo que tem informações sobre sua vida privada e nós devemos investigar tudo isso. Claro que com um fator narrativa que o que você fizer vai impactar na história. The Dark Pictures Entology Florence é um jogo bem simples, é um jogo diferente, um jogo meio desconhecido entre a galera e é por isso que eu decidi colocar ele aqui nessa lista. Seguimos a rotina parada e sem graça, entre aspas, de uma mulher de 25 anos que acabou de conhecer o amor da sua vida. É uma história curta e simples, mas que podemos interagir fazendo as suas próprias escolhas. The Vanish of Ither Carter The Vanish of Ither Carter Seguimos a história de um garoto que desapareceu, mas antes disso ele enviou uma carta para um detetive para que ele fizesse a busca dele. É então que assumimos o controle desse personagem, o homem que usa seus poderes místicos para solucionar todos esses mistérios. The Vanish of Ither Carter Tales from the Borderlands Acontecendo logo após os eventos do Borderlands 2, assumimos o controle de dois personagens diferentes nessa trama de aventura e comédia, onde nossas decisões influenciam o enredo de forma bem considerável. Então também é um jogo bacana, eu sei que tem muitos amantes de Borderlands aqui no canal e é por isso que eu deixei aqui nessa lista. Mas agora eu quero também saber a opinião de vocês, faltou algum game nessa lista? Comenta aí e comenta também indicações para mais jogos que eu vou fazer aqui para vocês mais rápido que o Flash, tá bom? E para você que ficou até o final desse vídeo e não tá inscrito, galera, inscreva-se, velho, é a hora! Você vai perder vídeos como esse, hein? Então venha para a família do Nego, inscreva-se aí embaixo que eu tenho certeza que você curtiu demais esse conteúdo. Abraço, Nego! Tamo junto sempre, valeu e fui, rapaziada!